O Conselho Vaticano II começa pelo documento que é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, começa com um título que é uma bela e solene afirmação. A Igreja, o mistério da Igreja. Mistério da Igreja, poderíamos dizer que talvez seja um título que cause estranheza. Mistério, coisa mais ou menos misteriosa, escondida. Entretanto, todos nós vemos o que é a Igreja e estamos na Igreja, celebramos, convivemos, somos e formamos a Igreja. Entretanto, sob a aparência de uma realidade humana, o mistério da Igreja contém, ao mesmo tempo, uma grande realidade divina. Uma realidade do Reino de Deus, de que a Igreja está a serviço. A Igreja não é um fim para si mesma. A Igreja serve ao Reino de Deus que Nosso Senhor veio implantar na Terra. Um Reino de Santidade e de Vida, como nós cantamos ou rezamos por ocasião da festa de Cristo Rei. É um Reino de Santidade e de Vida, um Reino da Graça e da Verdade. Um Reino da Justiça, do Amor e da Paz. A Igreja está a serviço deste Reino. E como a Igreja se desvela, a Igreja se estende para todos e para todo mundo. No sentido de conduzir todos ao Reino de Deus, implantado por Jesus Cristo na sua vinda, na vinda do Filho de Deus à Terra. É, de fato, um Reino, antes de tudo, de Santidade. Sejam santos como eu sou santo. É um Reino de Vida e a Vida aqui na Terra, sim, porque Deus quer que todos vivam dignamente. Mas, sobretudo, o Reino da Vida Eterna. A Vida Eterna que, aliás, começa aqui, quando Deus mora no nosso coração. Faz de nosso coração a sua morada, como Ele se expressava, nosso Senhor. E Reino da Graça. A Graça é Deus perto de nós. Ou como dizia Santo Agostinho, é Deus dentro de nós. E mais dentro de nós do que nós mesmos em nós. Porque nós em nós somos dispersivos e nos distraímos. E Deus dentro de nós não se distrai. Ele se ocupa totalmente de nós. Reino da Graça e da Verdade. Quando existem tantas ilusões no mundo, por parte dos homens. O Reino de Deus é o Reino da Verdade. Reino da Justiça. As coisas andam como Deus idealizou ou projetou. Isto é que é a Justiça. Reino do Amor. Da Verdade. Reino da Paz. As coisas andam como Deus idealizou. E por isso, a paz é a tranquilidade desta ordem. Como define Santo Agostinho. Ora, tudo isto, mistério da igreja, realidade divina. Só pode ser visto por aqueles que têm fé. Por aqueles que receberam o dom da fé. E a fé é realmente, antes de tudo, um grande dom de Deus. Que nos veio a partir do batismo. Para ser desenvolvido e crescer. À medida que nós também crescemos. Em idade, em estatura. Crescendo também em sabedoria. Crescendo também em sabedoria.